Agora você vai conhecer a Luana, ela se fantasia para vender doces nos sinais e garante que a roupa de personagens acaba atraindo mais clientes. Com a renda, ela ajuda a sustentar a família. A fantasia da mulher aranha fantasma, mas que não é para assustar ninguém. O objetivo é aumentar as vendas a cada vez que o semáforo fecha. A mulher aranha é a Luana Pereira de Lima, dona de casa, mãe e uma empreendedora que encontrou na criatividade uma forma de faturar e, como diz o ditado brasileiro, garantir o pão de cada dia. Praticamente comecei com um amigo meu, que ele é homem aranha, ele vende algodão doce na Praia da Bacotia. Aí ele falou assim, tem a aranha, a aranha é fantasma. Falei assim, é, vou dar uma olhadinha nas fantasias. Aí eu peguei e vi a fantasia, falei, vou comprar, comprei. Quando eu cheguei na praia, já foi um maior sucesso. O pessoal já começou a querer tirar foto. Aí eu falei, pô, vou levar para o semáforo. Aí agora eu estou no semáforo também. Luana conta que tem dificuldades para trabalhar em emprego formal devido ao horário que é corrido, cuidar do filho, auxiliar a mãe que tem esposo acamado devido a um AVC. Por isso ela encontrou nessa atividade uma forma de fazer o próprio horário enquanto o filho está na escola. Disse que a fantasia ajuda na aproximação com os condutores, pois o trabalho no semáforo nem sempre é visto com bons olhos. A gente se diverte, né? Além disso, não fica aquela imagem da pessoa estar sempre ali com medo no semáforo das pessoas que às vezes têm uma impressão errada das pessoas que vêm no semáforo, né? Não tem a impressão de uma pessoa que é trabalhadora, acha que a gente está ali ou porque usa droga, alguma coisa assim. Não é isso. A gente está aqui trabalhando também para levar o sustento para casa. E hoje ela está aqui no trevo de Muxaba fazendo as vendas de água mineral, de doces e o público está gostando muito, inclusive a criançada. E foi aprovado por gente de todas as idades. A dona Edith fez questão de parar para dar um abraço na mulher aranha e parabenizá-la pelo trabalho. Eu acho maior barato isso, tá? É um trabalho, né? É um serviço que é muito importante para ela, né? E teve também o carinho da pequena Poliana Maria, de quatro anos, que do outro lado da rua, ao ver a mulher aranha, ficou com um sorriso no rosto. Depois do abraço apertado, ganhou doce de despedida. E nesse clima contagiante, a mulher aranha segue o seu trabalho. O sorriso no rosto é de quem não tem medo de inovar. Afinal, uma super heroína está sempre pronta para qualquer desafio. Você vira nos 30, não pode parar, né?